Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos falar desse filme chamado Flashback, Flashback, então, eu não sei nem o que falar na verdade desse filme, esse filme é uma coisa meio complicada, entendeu? Esse filme é muito louco, por quê? Temos aqui a vida de Fred, Frederic Fritzel, acho que era um dele isso, daí beleza né, ele é um cara normal, nada demais, tem um cara, tem a mãe dele que tá meio catatônica, ela não se mexe, tá, fica meio apagada em coma e blá blá blá, tá, beleza, tudo tranquilo enquanto é isso, não é uma vida normal, aparentemente, tem o cara casado com uma Karen, é uma mulher normal, nada demais também, daí beleza né, só que ele começou, depois de um tempo, ter uma obsessão, né, uma obsessão de lembrar do passado dele, do passado dele, do passado de uma menina chamada Cindy e começou, começou a ter essa obsessão em lembrar essa menina, lembrar, lembrar essa menina, ficar nesse vai e vem na cabeça dele, entendeu? E essa menina vai e volta, ele tem lembrança, tem lembrança do passado dele, do colégio, da vida dele anterior, né, no colégio, quando ele era mais novo e tal, começou a lembrar das coisas, né, e ele não sabe porquê, mas ele tem uma obsessão nessa menina, ele fica lembrando dela, desenhando ela e pensando nela e sonhando com ela, né, que é essa Cindy, daí ele começa a lembrar e começa a revisitar os lugares onde ele sudou, né, os lugares onde ele morou, aquelas coisas assim, pra ele poder, né, tentar entender porque que ele fica lembrando essa menina, o que que tem essa menina, o que que essa menina dá esse gatilho nele louco, que ele não consegue lembrar, esse filme, né, obviamente, tô falando com spoiler, obviamente, né, esse filme ele fala um pouco de tempo, existência, droga, loucura, o porquê, se, né, se acontecer alguma coisa, então, meio que ele vai lembrando e tal, vai lembrando que ele, do nada, né, tava lá de boca, começou a andar com um grupinho meio doido, né, e esse grupinho usava uma droga, né, chamada de Merck, que tinha Mercur nessa droga, né, era uma cápsula com Mercur, né, e eles usavam e viajavam, né, e ela, e essa Cindy tava lá no grupinho também, ela disse que usava não pra ficar chapada, ela usava pra explorar, né, então dá a entender que meio que essa droga liberava um portal, alguma coisa assim, pra ele viajar no tempo, né, que tem várias vezes que ele vai, tipo, vai e volta no tempo, ele volta lá, ele tá numa cama, tudo fodido, morrendo com essa droga, daqui a pouco ele, pum, tá lá na frente, né, falhando numa apresentação que ele tinha que fazer quando era adulto, pum, ele tá num outro lugar, ele tá brigando com a mulher, pá, ele tá caído no no banheiro, na casa da mulher, tipo, ele meio que consegue explorar todas as possibilidades temporais dele, quando ele usa essa droga, digamos assim, que meio que abre um portal pra ele ver o que que ele, se ele cagar em algum ponto, o que vai acontecer lá na frente, meio que isso dá a entender, né, então, é, fica, fica aí, fica aí, eu entendi isso, pelo menos, tipo, quando ele usa essa droga, esse mercúrio, né, ele dá meio que esse portal, essa coisa na mente dele, que ele vai viajando pra lá e pra cá, né, deu aos amigos dele, que não satisfeitos com a droga mais fraca, tentaram usar mercúrio puro, né, daí esse mercúrio foi pior ainda, pior ainda, fez mais loucura na cabeça dele, fez mais intensidade esse portal aí, e a única que tinha pegado essa ideia desse portal, essa coisa, esse portal aí, era a Cindy, que é a menina, né, que ele ficou fascinado, que ele ficou obcecado por ela, porque ele queria saber onde ela tava, onde ela tava, onde ela tava, e aí meio que ela tava atrelada a todos os destinos que ele pensava, ele não conseguia fugir do destino com ela, então, tipo, ele tava sempre atrás dela, e ela sempre, quando ele via, eles falavam assim, que eles usavam essa droga, falavam assim, ah, você vai me seguir? Daí ela falava sim, ele falava sim, daí ele ficava seguindo ela, e começava a ter esse devaneio, né, mas ele nunca achava ela de vez, em carne e osso, digamos assim, né, ele sempre achava ela nesse flashback doido dele, então, meio que dá a entender que, pá, é meio confuso, o filme, ele é muito, muito abstrato, assim, tem uma coisa muito abstrata no filme, mas, assim, em tese, mais ou menos, é isso, ele meio que salta no tempo, viajando pelas linhas temporais, como se fosse um doutor estranho, e vendo as possibilidades da vida dele, as escolhas que ele fizer, tipo, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se eu continuar na droga, se eu fazer isso, se eu casar com a Cindy, se eu casar com a Karen, se eu tenho um filho da Karen, se eu tenho um guiando, porque ela se ligou, ela entendeu como é que tá acontecendo isso, e ela vai meio que guiando ele, pra ele poder escolher o melhor pra ele, digamos assim, ou ele seguir a vida com ela, né, tem uma parte que ele vê que ele tá com ela, tá mais velho, tá mais velho, já tá mais velho, ele começa a pintar e desenhar, né, ele meio que vê aquilo ali, então, é uma possibilidade dele continuar com ela, né, e ela conseguir endireitar esse caminho, esse caminho certo que vai chegar nesse ponto que eles vão ficar junto, só que no final do filme, de tudo isso que ele ocorre, ele vê, né, ele vai lá e decide se desvenciar dela, seguir a vida sem ela, né, daí ele tá lá, ele usa a droga dele lá, fica louco, começa a escapar e sai do mundo dessas drogas, essas coisas loucas, né, daí conhece a namorada dele, passa no exame final, né, que tudo aí são pontos da vida dele, que são os pontos decisivos, digamos assim, da vida dele, que vai alterar o futuro dele, né, que tem futuro que ele se dá mal, não consegue apresentar, passar mal, porque ele fica meio louco, vai lá, é, preso, então, tipo, com cada passo que ele dá e cada escolha que ele faz nessa viagem dele aí, chega num ponto que acontece alguma coisa, né, que é o ponto da etapa final, então, ele vai lá e decide alguns pontos, né, seguir a vida dele, né, não ir atrás dela, esquecer a Cindy, deixar a Cindy de lado, começar a viver outra vida, ele conhece a Karen dele, casa com ela, tem filhos, né, tipo, seguindo a vida e a mãe dele, que no caso tava em coma, como se ele consegue reavivar memórias dela, ela consegue voltar desse coma, né, e ela acaba depois de um tempo morrendo com ele abraçado, né, como antes ele lembrava que ela abraçava ele quando era criancinha, quando era bebê, né, então ele lembra tudo e vai e volta e ele meio que escolhe esquecer a Cindy e ficar com a Karen e seguir essa outra parte da vida dele, né, e essa Cindy meio que tá tentando guiar ele pra ele fazer as melhores escolhas, entendeu, porque ela consegue viajar, ela entendeu esse negócio, dessas multi, digamos assim, multiversos, multi escolhas que ela pode fazer e ela meio que vai viajando nessas escolhas, explorando, como ela fala, essas escolhas e avançando aí, vendo o que vai dar, né, e ela meio que vai guiando ele também, quando ele vai atrás dela, por isso que ele fica essa obsessão, né, quando ele vai atrás dela, ela vai tentando guiar ele pro melhor, pra tentar passar o melhor pra ele, pra ele poder decidir, né, os futuros que ele vai chegar, né, e quando ele decide se afastar dela, ele decide ficar com a Karen, né, consegue se dar bem no emprego e tal, consegue apresentá-la pros diretores e tal, e se dá bem nem a vida de sucesso que ele tava procurando chegar lá, ele deixa essa obsessão de lado e vamos assim que a vida segue, é um filme muito doido, contemplativo, muito doido, assim, recomendo muito ver o filme, né, ele tá, ele é 2020, mas chegou, eu vi só agora, 2021, que chegou na, nos streamers, né, então, muito bom o filme, gostei do filme, é um filme, não sei se era, o Donnie Darko eu não lembro muito bem, mas o Donnie Darko tem essa pegada um pouco de, uma coisa mais psicológica, né, uma coisa assim, mais, mais pensativa, né, o filme, ele é tão ação, né, tão dinâmico, né, no começo ele é mais parado, né, nos 30 minutos finais começa a passar esse monte de imagem, essas coisas, ai, quem tem epilepsia ali vai sentir, porque o negócio tem as luzes piscando ali, tem a XMG até meio perigoso, quem é epilético dá alguma coisa, né, daí tá, tem essa coisa da cabeça aí, essa loucura aí, rodando na cabeça dele, esses destinos que ele pode seguir, né, bem legal o filme, recomendo você ver, chama Flashback, não se esqueça, galera, de se inscrever e deixar o like, dê a sua opinião que você achou do filme, chamando Flashback, não se esqueça de se inscrever e tchau!